Oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar um vlog do jeito que vocês gostam. Vlog de rotina, arrumando a casa, preciso lavar o cabelo, dobrar roupa, cender roupa, fazer tanta coisa. E aí hoje eu vou gravar a minha tarde pra vocês. Acabei de chegar da farmácia, fui pra academia, passei na farmácia, almocei lá com o William. E agora eu cheguei em casa. Passei no mercado também, vou até mostrar o que eu peguei, pouca coisa. E bora lá! Se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer. E esse é o meu canal, o canal da Ká. Como eu disse, acabei de chegar do mercado. Ignora que tá toda uma bagunça, preciso limpar essa mesa. Isso aqui, gente, deixa eu falar pra vocês também, que eu mostrei lá no meu Instagram. Acho que essa câmera tá meio suja. Peraí. Acho que melhorou. Isso aqui é os meus acessórios da Shein, que eu passei verniz, pra não ficar preto. O verniz tá aqui. Passei isso aqui, ó. Já tinha feito um teste em duas pulseiras, aí agora eu terminei de passar. Passei em brinco, ó, meus brinquinhos. Passei em colar, pulseira. Vamos ver se vai dar certo, né? Já tá seco. Aí eu vou começar a usar. E depois eu conto pra vocês também aqui no YouTube, se ficou preto ou não, tá? Esse verniz aqui, ó. Verniz acrílico. Meu pai que me deu. E passei aqui. Então, gente, acabei de chegar no mercado. Comprei as coisas. Isso aqui eu peguei na farmácia, que eu vou começar a tomar aqui. Diz que é muito bom. Óleo de prímula. Diz que é bom pra pele também, pele, cabelo. Enfim, tem vários benefícios, aí eu vou começar a tomar pra ver se eu gosto. Peguei... A câmera tá embaçando bastante hoje. Bolagem de água e sal. Goiabada, que não pode faltar, né? Bolagem de água e sal sem goiabada não dá. Bolagem de água e sal, goiabada. Pra comer junto. Aí peguei presunto e mussarela. A gente não janta, normalmente a gente come pão com presunto de queijo à noite. Feito acabado. Vou botar a notinha. Suco. Peguei quatro pacotinhos de suco. Um, dois. É, peguei quatro pacotinhos de suco. E aqui... Nem lembro o que tem aqui. Acho que é melancinha que eu peguei. Eu gosto de comprar essas frutas fatiadas já na bandeja. Porque eu não sei cortar, por exemplo, melancinha. Eu não sei cortar. E também uma melancinha é muito. Acaba estragando. Tem aquelas de meia, né? Nossa, é difícil fazer com a mão só. Aí quando eu vou no mercado, vejo que tem essas frutas assim. Aí eu pego. E aí já fica mais prático pra comer e não estraga, né? Fica mais fácil. E foi isso que eu comprei. Deu vinte e dois reais. Cadê? Aqui, ó. Vinte e dois e trinta. E, gente, o óleo de Prímula. Depois eu conto pra vocês se eu tô gostando, tá? A minha intenção é ajudar na pele. Tudo que tá ajudando na pele eu tô tomando. Mentira. É, tudo não. Mas eu não tava tomando nada pra pele. Eu queria tomar aquela Gomic Beauty, sabe? Mas é tão carinha. Então eu comprei essa aqui. Trinta e dois e noventa na drogaria econômica. Acho que esse é o último, mas capaz de chegar mais depois. Mas quem quiser saber os benefícios, dá uma pesquisada na internet que fala, tá? Mas diz que é bom pra pele e cabelo, então eu vou tomar. E bora lá que tá tudo bagunçado, preciso arrumar, estender essa roupa. Eu não sei porque a câmera tá travando, travando não, embaçando muito hoje, né? Preciso estender essa roupa, estender não, guardar essa roupa, arrumar aqui que eu não arrumei ainda. E tem roupa na máquina pra estender. Bora lá. Tá. Vou dobrar. Gente, tem uma coisa que eu não gosto é dobrar roupa, guardar roupa. Mas antes eu vou estender a roupa que tá na máquina. Roupa é uma coisa que brota, né? E aí nessa época parece que não seca nada. Ainda tem mais um monte aqui pra lavar, então misericórdia. Vou estender aqui e depois acho que eu vou lavar a louça. Vou enrolar o máximo pra dobrar aquela roupa. Tchau. 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 E também já estendi as outras roupas lá no fundo. E também já coloquei mais roupa na máquina. Agora eu vou dar um jeito nessa cozinha aqui. Está mega bagunçada. E já volto. Tchau. Já lavei a louça que estava ali. Joguei uns lixos fora também. Limpei a mesa. Recebi uma vassourinha aqui. E agora, gente, chegou a hora de arrumar essa roupa aqui. Não vou enrolar muito porque, né... Senão dá preguiça. Na verdade, já estou com preguiça. Mas bora lá. E agora, gente, chegou a ver. Tchau. E aí 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 Gente, nem acredito que terminei. Agora eu vou sentar um pouquinho, porque eu não almocei direito, eu tô sentindo que eu preciso comer. Comi pouco no almoço, e aí agora eu vou fazer um lanchinho. Ai, não sei se eu vou comer uma bolacha ou uma melancia, mas eu vou dar uma pausa aqui, vou mostrar pra vocês o que eu vou comer, aí eu vou deixar o celular garregando um pouquinho também, que tá acabando a bateria, e depois vou lavar esse cabelo aqui. Bom gente, o lanchinho vai ser melancia mesmo, comi uma fatia de mussarela, que eu amo frios, não pode subir na geladeira que eu não quero pegar. E aí agora eu vou comer duas melancia, duas fatias de melancia. Gente, acabei de sair do banho, não sei se vocês já estão percebendo algo de diferente. Muitas vezes vocês veem, né, essa cena aqui, o varal aqui dentro de casa, sendo que eu tenho um quintal. Por que que eu faço isso? Por quê? Vou explicar agora pra vocês por que que eu faço isso. Hoje vocês viram que eu coloquei roupa aqui dentro e lá fora. No caso eu coloquei o varalzinho lá pra fora, mas antes de tomar banho eu botei ele aqui pra dentro, falei, vou tomar meu banho. A hora que eu sair do banho eu recolho o que tá lá no fundo, que já escurece. Enfim, olha aqui. Começou a chover, gente, enquanto eu estava no banho. Pensa no ódio que eu estou. Vou tentar passar o celular aqui. Olha isso. Que raiva. Que raiva. Gente, eu nunca coloco roupa naquele varal lá no fundo. Eu sempre coloco no varalzinho, mas hoje tinha muita coisa e eu fui obrigada a colocar. E aí eu falei, né, vou tomar meu banho, a hora que eu sair eu já pego. Eu tava tomando banho, desliguei o chuveiro, porque a máquina fez um barulho, nem dá pra escutar nada. Liguei o chuveiro, está caindo o mundo. E assim, a chuva que tá, parece pouca na câmera, né? Mas a chuva que tá, com certeza já molhou tudo. Tipo, já deve estar encharcado, entendeu? Ai, gente, eu fico com muita raiva disso. Muita raiva quando isso acontece. Eu já não gosto de lavar roupa, recolher roupa, estender roupa. Eu não gosto, não gosto. E ainda acontece isso, né? Mas não vou me estressar. Pelo menos não molhou tudo, né? Podia ter molhado aquele varalzinho se eu tivesse que tirar ela lá fora também. Mas eu pensei, não. Ele é mais fácil, eu já coloco pra dentro. Tomei o banho. Ai, gente. Vou nem pensar. Vou ter que lavar aquela roupa que tá lá fora tudo de novo. Só de pensar, eu falo que eu não vou ficar nervosa, mas eu já tô nervosa, entendeu? E eu não lembro se eu atualizei vocês da questão que eu fui fazer endoscopia, lembra? Eu não lembro se eu vim aqui no YouTube falar o resultado. Eu sempre falei lá no Instagram. Tenho gastrite nervosa. Descobri que eu tenho gastrite nervosa e refluxo gastroesofágico. Acho que é assim que fala. E aí, tipo, eu estou com dor no estômago, entendeu? Tô falando que eu não quero ficar nervosa, mas já tô nervosa. Mas eu tento relaxar porque é só uma roupa. Depois eu recolho, coloco na máquina e lavo de novo, né? Bom, gente. Cinco horas da tarde. Já estou de quê? De pijama. Porque eu precisava tomar banho agora pra lavar meu cabelo, pra não ficar muito tarde. Então eu já tomei banho. E aí eu pensei, eu coloco outra roupa, mas se eu colocasse outra roupa, eu ia ficar complexada e depois eu ia querer tomar outro banho. Isso se mesmo de pijama, depois, antes de dormir eu não quiser tomar outro banho, né? Porque são cinco horas da tarde. Então, não sei, já tô de pijama aqui. Vou ver se eu aguento ficar com ele até a hora de dormir. Então eu me senti muito legal também, sei lá. E agora o meu estômago doendo também, porque eu fiquei nervosa. Ai, faz parte, né? É a vida. Ai, porque eu não gosto de lavar roupa. Mas tudo bem. E agora eu vou editar esse vídeo pra liberar pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. É isso. Não tenho mais nada a dizer. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha tarde. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.